Música Daí a galera toda aí, ó Pro pedal Giros Bike São Bernardo E pedal Bip Bip Daí a galerinha aí, ó Olha o senhor Ferrari aí, ó Vamos lá galera, vamos aprender aí o caminho aí pra felicidade Pessoal, pedal Guararemba aqui em Luiz Carlos Pedalzinho de 35 kg Com essa galerinha aí maravilhosa Vamos lá Vamos seguir a turma aí, gente Tá aí galerinha, olha aí o pedal Guararemba, saída de Luiz Carlos Olha aí a galera maravilhosa Agora estamos conseguindo filmar inteiro aí, ó Essa galera tá vindo lá de São Bernardo no campo Pra pedalar aqui em Guararemba O senhor Ferrari, o senhor Nio Tá aí, ó Tá aqui, ó, o primeiro desafio aí da galera Essa rampa aqui, ó A turminha já tá vencendo aí de boa Essa rampinha aqui, ela Ela mina a turma aí, ó Mas o pessoal tá rompendo aí de boa Tranquilo E aí minha amiga? Tá tranquila? Uma saudade aqui, pô Priscila, tranquila Tranquilo? Só uma subidinha E meu amigo poda? Tranquilo Tranquilo, bora tua rua E aí molecão, tranquilo? É, tranquilo Tranquila? Bom dia Oi menina Tá aí as nossas heroínas Ah, malhaçada Nossas heroínas aqui, ó Rompendo uma barreira aí, ó Na próxima nós vamos subir pedalando todas Se eu quiser Vamos lá O senhor Ferrari Na contenção E o tal do Faneco Vamos lá, né? Vambora Moleza, turma Quem não empurrou bike até hoje na vida? Quem? Turminha, o mundo da bike proporciona isso aqui, ó As amizades, ó É isso aqui O cara que quer praticar um esporte Com amigos sorridentes Com amigos felizes aqui, ó É só praticar o esporte da bike Esse mundo da bike aqui é poderoso, né? Esse mundo da bike proporciona as amizades Reunião entre amigos Exercício Olha o senhor Marcão aí E aí, garotinho Marcão Mais um pedal maravilhoso daquela ideia sua lá Anualmente No ano Fazer um pedal no final do mês, né? Todo final do mês É isso? Tá aí, pessoal Quem quiser vem com a gente Eu só espero que ele não erre o caminho hoje Pra gente não chegar lá no subidão Eu conheço na palma da minha mão, meu Na palma da mão É isso aí, vamos lá Curtiu a cachoeira e o torresmo? Vamos lá Torresmo não que faz mal, né? Ah, é Faz mal Com cerveja gelada? Vim, pelo amor de Deus Mais mal ainda A dona Priscila tá aqui Dona Elma Esse é o mundo da bike Olha a galera Olha o pessoal bonito aí Olha o pessoal lindo aqui do pedal É praticar esporte, gente É sair de casa Sair de sofá Sair da comodidade, né? É isso aí Olha que dupla, meu Parece irmão gêmeos, né? É isso aí, gente Turminha Tá aí, ó Galera feliz Praticando esporte Vambora Chegamos aqui nesse trecho de asfalto Tá aí, ó Olha que galera linda aqui, ó A galera do pedal aí, ó É só torresmo É só torresmo O pessoal tá ansioso Pelo torresmo aí, ó Ninguém quer perder o torresminho, não Turminha, tá aqui, ó Viemos por aqui Lá de Luiz Carlos Tá vendo? Agora a galera tá entrando aqui, ó Nós vamos atravessar essa cerquinha aqui, ó E vamos lá pro outro lado Nós vamos desbravar aqui, ó Tá vendo? Fazer essa trilha aqui, ó Toma cuidado que ali na frente Nós temos uma ponte caída Não sei se já arrumaram, né? Mas nós vamos por aqui, ó Vambora Aí galerinha, tá vendo? Ponte quebrada aqui, ó Toma cuidado É por aqui, ó Os caminhões carregando madeira Passam por aqui Olha que coisa linda, ó Tá aqui, ó Então tem que tomar cuidado aqui Vem com cuidado Tranquilo Passou aqui, o resto é fácil Tá bom? A dona Elma passou aqui, ó A chefa do pedal Ó o senhor Holtz Tá aí, ó Um single track Isso aqui era bem mais aberto antes Com a chuvarada toda aí O mato cresceu, ó Tá aí, ó Ó o senhor Neil aí, ó Pedal show de bola, hein, Neil? É isso aí, ó Vamos lá A galera forte do pedal, ó Tá aí, ó Olha o seu paneco aí, ó É nosso Vambora, turma Pessoal, tá aqui, ó Chegando aqui na cachoeira Vou mostrar pra vocês mais uma vez Aqui é a cachoeira do Putim Tomar cuidado que essa pedra aqui escorrega muito, viu, turma Não vamos vacilar, né Usar a parte de borracha aí da chuteira No pedal de mountain bike Pra descer aqui, ó Essa é a cachoeira do Putim Cachoeira do Putim Tá aí, ó Tá aí, ó O pessoal usa de tobogã aqui, ó Se um dia você quiser vir pra cá e descer escorregando Fique à vontade aí Valeu, turma Pessoal, tá aqui, ó Cachoeira do Putim Tem a parte da frente lá que eu mostrei pra vocês E aqui você tem que atravessar Essa mata aqui, ó O pessoal atravessando ali, ó Tá vendo? E vem pra cá Olha que coisa linda aqui, ó Essa aqui é a cachoeira do Putim, ó Olha aí, ó Olha que maravilha Ela vai formando essas Essas poças d'água aqui Esses buracos na rocha E vai trazendo essas flores aqui, ó Tá vendo? Vitória Red aqui, ó Sei lá Tá aí, ó Olha que coisa linda E tem vários aí, ó São várias Vários lugarzinhos aí Falou, turma? Ricardo Primeira vez aqui, né? Primeira vez, Stare Excelente Só pra te dizer Que, não sei Estamos na metade Se já passamos na metade Mas posso dizer Já é um dos melhores pedais Do Putim Excelente Nota 10 Essa natureza aqui não tem preço É um de vários, hein? É um de vários É um de vários pedais Que nós vamos fazer pra cá Com certeza Falou, Staminha? Vem você também Vem curtir aqui, ó Vem, vem Valeu, Ricardão Valeu, Stare Pessoal Pessoal, na trilha Também tem carro, viu? Não esqueçam disso aí E nunca anda na contramão Na trilha também Porque vem o pessoal No sentido contrário, viu? Então toma muito cuidado aí Quando você estiver na trilha Tá ok? Vamos lá Vamos seguir aí o pedal Vamos lá, vai Segue a gente aí Vamos ultrapassar Essa galera maravilhosa aí, ó Vamos atravessar essa galera aí Vamos lá Aí, ó A galera do pedal aí, ó Estão chegando aí na Tia Cida, turma Vamos lá Turminha, já passei pra vocês aí, ó Já falei pra vocês Esse aqui é o bar da Tia Cida Já mostrei aí Um dos melhores torresmos aqui da região É uma trilha que a gente faz aqui Saindo da estação de Luiz Carlos Estação de trem É só você colocar lá no Google Estação de Luiz Carlos Vai pra lá Deixa a bike lá E faz o circuito Se você não for pra Pedra Montada Que é um parque da Pedra Montada Que é uma pedra sobre a outra lá Tem várias pedras no formato de tubarão Enfim Tem coisas bacanas lá pra ver Se você não entrar lá E não for na Cachoeira do Coutinho Só fazer o circuito normal Dá menos de 30 quilômetros Você vem aqui, ó No bar da Tia Cida E vem saborear aqui, ó Um dos melhores torresmos aqui da região O torrelo tem quase 30 centímetros de comprimento Uns 4 centímetros de largura Com uns 4 centímetros de altura aí De carne Pura carne Coisa boa aí pra comer Tá aqui, ó O bar da Tia Cida Vamos lá dar uma olhadinha Olha aí A galera do pedal Essas crianças aí comendo o torrelo Barrinha Barrinha de cereal Barrinha de cereal Vamos lá ver se a Tia Cida tá aí, ó Tia Cida Dá um oi aí Obrigado viu Tia Cida por atender a gente aí também Muito obrigado Eu te agradeço Beijo pra você Tchau Tá aí, turma Esse aqui é o barzinho da Tia Cida aí Que a gente vem aí degustar esse torrelo maravilhoso Vou filmar lá pra vocês o torrelo Dá uma olhada nessa criança aqui Como é que esse torrelo maravilhoso Olha aí Super light E acabou o torrelo, viu Acabou o torrelo Fala turminha, vem você também fazer esse pedal aqui, ó Luiz Carlos Lá aqui em Guararema Tá aí turminha Olha aí a galera chegando Bip Bip São Bernardo E Giros Bike Team Fechando um pedal aqui maravilhoso Já entrando aqui em Luiz Carlos Vou mostrar pra vocês aí Olha aqui a estação de Luiz Carlos Fechando aí mais um pedal maravilhoso aí, ó Com essa turma aí Olha aí, estação de Luiz Carlos Pessoal, tá aí, ó Mais um evento concluído Já mostrei pra vocês essa trilha aí várias vezes Vou mostrar mais Porque é uma trilha boa Quem acompanhou a gente aí até agora aí nesse pedal E não é inscrito lá no canal Se inscreva lá no canal No JMC Sextade no YouTube Que tem os giros no Face Se inscreva lá Clica no sininho pra receber as publicações novas Que a gente vai colocando E até o próximo pedal, turma Um abraço pra vocês aí Até a próxima Valeu Isso aqui, ó Luiz Carlos, distrito de Guararema Essa aqui é a estação Aqui se resume a estação de Luiz Carlos Tá bom, turma? A galera ali, ó Valeu Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma